O último lote Hot Wheels de 2020 ainda nem chegou no Brasil, mas nós já temos informações que o lote A de 2021 já chegou na mão dos colecionadores. Vamos dar uma olhada quais as minis estão dentro dele? Olá amante dos colecionáveis, eu me chamo Fábio e seja bem-vindo ao canal Shadon Colecionáveis. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho das miniaturas que vem no lote A de 2021. A ideia é fazer ao longo do ano de 2021, fazer um vídeo mostrando todas as miniaturas que vão sair nos lotes da Hot Wheels. Lembrando que em cada caixa Hot Wheels vem 72 miniaturas, dentro delas pode variar cor ou até miniaturas exclusivas. Mas antes disso, você sabe que a Shadon Colecionáveis tem uma loja virtual especialmente montada para você, para que você possa adquirir as melhores miniaturas e aquelas miniaturas que você tanto quer? Acesse aqui, eu vou deixar o site aqui na descrição, lá temos várias miniaturas Hot Wheels, toda semana está chegando coisa nova e com preço bem legal. Aproveite que a loja virtual está dando R$40,00 de desconto no frete para várias regiões, então aproveite. E mais uma coisa, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, clica no botão aqui, é simples, rápido, gratuito. Clica no sininho para receber as notificações sempre que postarmos vídeos novos aqui. Curtam e compartilhem esse vídeo, pois isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Comente aqui, que isso ajuda bastante. Eu respondo todos os comentários. Se você já é inscrito no canal, meu muito obrigado. Se você acabou de se inscrever, seja bem-vindo ao canal Shadon Colecionáveis. E eu deixo aqui um agradecimento especial ao amigo Mwasli Marzuki, que mandou as imagens desse lote. E também o amigo One, da WS Mark Diecast. E o outro também contribuiu bastante. Eu vou deixar o link do canal deles aqui embaixo, do Instagram. O amigo Kairul. A primeira miniatura é esse Toyota Off-Road Truck. Ela já tinha saído em 2016 e 2015 na versão vermelha e na versão verde. Ela é uma miniatura da série Baja Blazers. Ela é a 3,10 e a 4, de 250. A segunda miniatura é esse Triumph TR6. Ela é uma miniatura nova na série Hot Wheels. Ela nunca tinha sido lançada antes. A miniatura da HW Race Day é a 1,10 e a 9, de 250. A próxima miniatura é um 64 Corvette Stingray. Ela é uma versão em vermelho, muito bonito. Ela é da série HW Race Day. Ela é a 2,10 da subsérie. E ela está na classe 10, de 250. A próxima miniatura é um 70 Dodge Power Wagon. É uma miniatura da série Baja Blazers. Ela é a 3,250 na linha Main Line. Essa miniatura já tinha saído em azul. Até depois eu posso estar mostrando para vocês também que eu tenho ela aqui. Saiu em 2020. A próxima miniatura é um Ford 1932. Ela é personalizada com o jogo Uno. Ela é uma miniatura da série Mattel Games. Ela é a 1,5 e é a 27, de 250 na linha Main Line. E essa miniatura já tinha saído em outras versões também. Inclusive saiu na versão comemorativa de 51 anos da Mattel. Saiu essa versão em branco e dourado, se eu não me engano. A próxima miniatura é um Porsche Carrera 96. Essa miniatura também já tinha saído em 2020 e 2019. Ela nas cores azul, preto e amarelo. Ela é uma miniatura da série HW Dream Garage. Ela é a 1,5 e a 16, de 250. A próxima miniatura é o Baja Boney Shaker. Essa miniatura é da série Holiday Racers. Ela é a 1,5 e é o número 28, de 250. Essa miniatura é a aterrante regular da caixa. Então, como vocês podem olhar, imagina o símbolo do logotipo em chamas em cima do capô. Tá certo? É uma miniatura bem bonita. Gostei bastante dessas rodinhas personalizadas de Halloween. Muito legal. Bem chamativa mesmo. A próxima miniatura é o Hot Wheels Ford Transit Connect. Ela é uma miniatura da série HW Metro. Ela é personalizada da P-Pop. É a 1 de 10 dessa subsérie HW Metro. E a 7 de 250. Essa Ford Transit chegou a sair em 2020, 2018 e 2017. Nas cores amarelo, preto, laranja, roxo. A próxima miniatura também é uma miniatura exclusiva do loteado em 2021. É o X-34 Land Speeder. Ela é uma miniatura baseada nos veículos do Star Wars. Então, essa provavelmente vai ser uma miniatura bem rara, bem concorrida. Por ser uma miniatura da série Star Wars, com certeza vai chamar muita atenção. Ela é uma miniatura da subsérie HW Scream Time. É a 2 de 10. E a miniatura 12 de 250. A próxima miniatura é a Barbie Dream Camper. Essa é uma miniatura também exclusiva desse lote. Ela é da subsérie Hot Wheels Getaways. A miniatura 1 de 5 dessa subsérie e a 21 de 250. Bem legal. Essa miniatura abre a portinha lateral ali. Bem legal mesmo. Também outra miniatura que vai sair bastante. A próxima miniatura é a Hyper Fim. Ela é da série Velozes e Furiosos Spy Racer. Ela é da subsérie HW Scream Time. É a 1 de 10. E é a 11 de 250 da Main Line. A próxima miniatura é a Road Bandit. Ela é da subsérie HW Art Cars. É a 2 de 10. E a miniatura 20 de 250. A próxima miniatura é a Mattel Dream Mobile. Ela é uma miniatura da série Tuned. Ela é a 2 de 5 da série 14 de 250. Essa miniatura saiu no ano passado na versão vermelha. Tá certo? E é uma das primeiras miniaturas feitas por designers da Mattel realmente. Porque as primeiras lá da Switch 16 foi feitas por designers contratados que trabalhavam na Mattel. Mas eram designers realmente de carros. A próxima miniatura é o Tuned Twin Mew. É uma miniatura da série Tuned. Ela é a 1 de 5. E a 13 de 250. Mais uma miniatura aí. Agora é da série Batman Arcanite Batmobile. Ela é uma miniatura da série Batman. É a 1 de 5. E ela é a 8 de 250. Essa miniatura é bem legal. Ela é em vinho. E ela também é a Chase ID da caixa. A próxima miniatura é o Tankinator. Nessa vez na versão branca. Já tinha saído na versão vermelha, se eu não me engano. Ela é da subsérie Speedy Motors. Ela é a 1 de 10. E 5 de 250. A próxima miniatura é o Quad Rod. Ela é uma miniatura da série Baja Blazer. É a 1 de 10. E a 2 de 250. A próxima miniatura é o T-Rex-Tryer. É uma miniatura da série Dino Riders. Ela é a 1 de 5. E a 24 de 250. Essa miniatura também já saiu em outra cor. Se não me engano em verde. A próxima miniatura é o RV Dare Yet. É uma miniatura da HW Getaways. É a miniatura 2 de 5. E é a 22 de 250. Essa miniatura também saiu ano passado na cor azul. A próxima miniatura é a Retro Active. Ela é uma miniatura da série Track Stars. É a 1 de 5. E a miniatura 29 de 250. A miniatura é a Burns of Steel. Ela é uma miniatura da série Fast Foodie. E é a miniatura 15 de 250. Essa miniatura também já saiu. Se não me engano ela foi a aterrante regular de uma das caixas. Se não me engano do lote... Errou! Ah! A próxima miniatura é o Carbonator. É uma miniatura da Sperry Motors. É a 2 de 10. É a miniatura 6 de 250. Outra miniatura é a Aeropod. Ela é da série Dino Riders. É a miniatura 26 de 250. A próxima miniatura é a HW Warm Speeder. Ela é uma miniatura da subsérie Glow Racers. Ela é a 1 de 5. E a 17 de 250. Essa miniatura tem uma coisa especial. Ela brilha no escuro. Por isso a série Glow Racers. A próxima miniatura é a High Roller. Também é uma miniatura da série Glow Racers. É a 2 de 5. E a miniatura 18 de 250. Como eu comentei ela também brilha no escuro. A próxima miniatura é a Poison Arrow. É uma miniatura da HW Dairy Devils. É a 1 de 5. É a miniatura 30 de 250. Essa miniatura também já saiu nos lotes anteriores. A próxima miniatura é a Rigor Motor. É uma miniatura da série HW Art Cars. É a 1 de 10. É a 19 de 250 da série Main Line. A próxima miniatura é o Nissan 300 ZX Twin Turbo. Essa é a miniatura da série HW Turbo. Ela é a 1 de 10. Ela é a miniatura 23 e 250. Essa miniatura é a superterrante da caixa. Inclusive essa imagem é a da superterrante da caixa. Tá? A próxima miniatura é o Toyota AE86 Sprinter Trueno. Ela é uma miniatura da série HW Drift. Ela é a 1 de 5. A miniatura 31 de 250. E essa miniatura também é exclusiva dessa caixa de 2021. A próxima miniatura é um Bentley Continental GT3 de 2018. Essa é a miniatura da série Night Burners. É a 1 de 10. É a miniatura 246 de 250. Essa miniatura também é exclusiva da caixa. A próxima miniatura é o Kia Stinger GT 2019. Ela é a miniatura da série Factory Fresh. É a 3 de 10. É a miniatura 198 de 250. No ano passado ela saiu também na cor azul. A próxima miniatura é o Mercedes-Benz A-Class 2019. Ela é uma miniatura da série Night Burners. É a 5 de 10. E a miniatura 194 de 250. Essa miniatura já saiu na cor branca, na cor vermelha. Já tem várias cores aí. A próxima miniatura é um Ford Mustang Shelby GT500 de 2020. Ela é uma miniatura da série Muscle Mania. Ela é a 1 de 10. E a miniatura 248 de 250. A próxima miniatura é um Nova Wagon Glacier de 1964. Ela é uma miniatura da subsérie Muscle Mania. Ela é a 2 de 10. É a miniatura 174 de 250. Essa miniatura também saiu em cor laranja. Saiu em outras cores também. A próxima miniatura é um Chevy 52. Essa miniatura é a da subsérie Road Squad. É a 3 e 10. É a miniatura 201 de 250. Essa miniatura também já saiu em outras cores. O que destaca nela é os detalhes como se fosse enferrujado. A próxima miniatura é um Monte Carlo SS de 86. É uma miniatura da subsérie Muscle Mania A6 T11. É a miniatura 196 de 250. Também já saiu em outras cores também. A próxima miniatura é um Audi R8 Spider de 2019. Essa é uma miniatura da Factory Fresh. É a 1 de 10. É a miniatura 175 de 250. A próxima miniatura é um Chevy Impala 2010. É da série HW Race Team. É a 2 de 5. A miniatura 209 de 250. A próxima miniatura é um Big Air Bel Air. Ele é uma miniatura da série Road Squad. Ele é a 1 de 10. Essa miniatura também saiu já esse ano de 2020. Na cor azul. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse lote A veio com algumas miniaturas bem legais. O destaque talvez vá para o Nissan. Que é o Super Terrant. Outro destaque que eu colocaria também. A miniatura do Batman. Que saiu na cor vinho. Muito bonita. Um destaque também para o Bentley Continental. Também saiu bem legal. Uma dessa cor verde. Ela bem chamativa. Bem legal. Então tem algumas miniaturas aí para a gente adquirir. Ao longo do tempo. Tá certo? E eu vou ficando por aqui. Mais uma vez. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.